Bom, olá pessoal, bem-vindos, Dan Robson, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre como farmar a nossa querida Aias. Eu fiz um vídeo anterior, tá? Não confundem, a gente tem Aias, tá? E tem a Aias Regias. Essa aqui, eu fiz um vídeo hoje, tá? Eu coloquei no ar, que a gente fala um pouquinho sobre onde farmar essa Aia aqui, azulzinha, tá? E é uma coxinha, você vai trocar essa Aias por Relíquias, beleza? Mas agora, no tema do vídeo, vamos falar sobre Aia Regis. O que seria isso, tá? São duas Aias disponíveis. Bom, estamos aqui, tá, gente, com o nosso novo sistema aqui, né? Nosso sistema de volta, Ressurgência Prime, nesse mês, a rotação é o Kong Prime e Equinox Prime. Antigamente, gente, essa versão aqui, que é a segunda versão da Ressurgência, ela veio por um curto período e ela trazia um monte de Warframes por bloco. Então, era uma semana que a gente tinha tempo de farmar os itens e trocar. Agora não, só tem um mês, meu, dá pra farmar tranquilamente, beleza? Agora, se você for muito afoito e tiver um pouco de cascalinha aí, dá pra você comprar aqui trocando, tá? Eu vou deixar essa matéria aqui, todo vídeo que eu trouxer nesse formato aqui da Rádio Louco, no vídeo tem um descritivo lá embaixo pra você acompanhar aí mais detalhes sobre o tema, tá? A matéria e o conteúdo, beleza? Seguinte, bom, tá aqui, ó. Agora, por meio da Ressurgência Prime, você pode renovar o seu arsenal com Warframes Prime e equipamentos ainda mais rápido. E obter o acesso facilitado aos Primes que mais deseja. Aproveita a oportunidade de adicionar os itens Prime, o auge da tecnologia de Orokin, tá? Aí vai falando uma coisa aqui, só que é o seguinte, né, gente? Isso aqui, ó, cascada, tá? Bom, como comprar, tá? Então aqui ele tá mostrando aqui, né, então a gente tem o quê? O Kong Prime, Equinox, tá? Ó, custa três Aya Regis, presta bem atenção nesse número, hein? Três Aya Regis, Equinox e três o Kong. Você fala, pô, mas só três? Eixi, é baratinho, cara, ó. Bom, com isso você tem Azug Prime, Nikonji Prime, Sadavai Prime e Tiffedo Prime, tá vendo, ó? Tem também uma efêmera, Corpo Santo Prime, rapaz, interessante, hein? Esse aqui é novo, não conhecia, não. Tem a Cendana também, tem aqui um conjunto do Cubrou, eu confesso que achei bonito isso aqui, muito bonito, e também um conjunto de Amadura, tá? E mais outro Cendana aqui, que também achei muito bonita. Confesso que esses itens aqui são bonitos, viu? Confesso que... Agora, beleza, conjunto disponível, tá? Então essa semana aqui, ó, olha que interessante aqui, ó. A gente tem o quê? A gente tem, ou você pega seis Aya Regis e compra Equinox, ou pega mais seis Aya Regis e compra o pacote do Kong, mas não vale a pena, cara. Se você for comprar, pega assim, ó, esse aqui, ó, tá vendo, ó? Dez Aya Regis, tá? Ó que legal, você vai ganhar 50 mil de Endo. Mais informação, vamos ver aqui? Tá, nesse pacote, tá, gente, ó? Você tem o Kong Prime, Kinox Prime, Azug Prime, Nikonji Prime, Estradavar Prime, Tepedo, a Efêmera, ó, a Efêmera, a Cendana, o Conjunto, a Amadura, vem bastante coisa, tá vendo, ó? Glifos, tal, e também 50 mil de Endo, tá? Eles também, eles tem que dar, o ano passado tinha um pouquinho de... Tá, 50 mil de Endo. Bom, vamos ver aqui embaixo, tá? E muito mais aqui, vai falar um pouquinho sobre a história aqui. Conjuntos da Aya Regis, aí que começa a vir a coisa, aí. Vamos lá. Três Aya Regis custa 43 reais. Hum! E você ganha platina, tá vendo, ó? 200 platina. Se você comprar 7 Aya Regis, não vale a pena, sabe por quê? 87 reais e vai com 400 platina. As platinas, confesso que as platinas estão sendo... Só que aqui tá o seguinte, gente, ó. Ah, e aí, vamos lá, certo? Com 157 reais, tá? Vamos por 150 conto, vai. Você vai ganhar 1.200 platina, certo? E mais aquele monte de item. Pensa o seguinte, com 100... Ai que tá, cara. Com 100 reais, tá? Eu já comprei pra minha continha lá. Com 100 reais, com o desconto máximo que vem, você consegue comprar 4.200 platina. Com 4.200 platina, eu pego as platina e compro, né? Eu venho e compro o Kinox, compro isso aqui. Compro o Kinox, compro o que vem aqui, ó. Eu compro isso aqui, ó. Com platina, né? Compro o Kinox, tal, tal. A única vantagem que eu vejo aqui, isso aqui, é com relação... Putz, mas nem o Endo vale a pena aqui, sabia, cara? O que vale a pena aqui são os conjuntos aqui de cima, cara. Se você quiser, né, colecionar a Ephemera, tal, tem a praticidade, né? Que é rápido. Só que... Eu tenho amor no meu dinheiro, eu não acabo gastando, mas é uma forma de ajudar a empresa também, tá? Então tem esse lado também, tá? Então, quem tiver disposto a gastar aí 157 reais, você tem a praticidade, você tem tudo muito rápido de pegar as coisinhas, beleza? É, rapaz, é por poucos. Ó, aqui temos aqui também, armas primes e... Tá, beleza. Vamos passar aqui, ó. Depois eu deixo, ó. Aí nós, pobres mortais, quem tem que fazer? Ó que legal aqui, ó. Primeira etapa, colete a Ayas, né? Normais, certo? Tá aqui as Ayas. O que você vai fazer? Vai fazer as missõezinhas bonitinhas, tá? Pode pegar pontos de sindicato, trocar no... Tem um monte de maneiras. Pode pegar pontos de sindicato, trocar lá nos NPCs, pode vir no pau de relíquia, aí vai, tá? Pegou as Ayas, tu vai lá no NPC, tá vendo, ó? E troca lá no Botana Maru, você procura o NPC que tá atrás dela, o NPC Várzea, certo? E consegue pegar as relíquias. Pegou as relíquias, tu vai abrir com os amigos, tá? Aí pegou os itens, tu vai fazer o quê? Vai colocar na forja, ficou prontinho lá, e você vai construir os seus personagens, tá? Eles têm sacanagem, eles põem aqui assim, ó, pra você e fala, bosta, que trabalho, cara! Eu tenho que ir lá, coletar as Ayas, ir lá no Botana Maru, trocar, depois pegar os meus amigos, abrir relíquias, ter a sorte de vir, pegar uma parte e vai ali e farmar. Ah, rapaz, o AFRAME é trabalhoso. Tem jeito, tá? Bom, aqui fala um pouquinho sobre a Supermacia. Ah, isso aqui é interessante, gente, ó, que interessante, ó. Vamos lá. Seguinte, pessoal, você pergunta, Dan, tem diferença do AFRAME Primes por não mais? Igual eu falo. É pouquinha coisa. Eu tenho uma conta, essa conta que eu jogo, na conta Maestria 10, eu só jogo com o AFRAME que são normais, certo? Na minha conta Maestria mais alta, 30+, eu só jogo com personagens Primes ou não, Primes, assim vai, certo? Eu não vejo muita diferença, quando tá bem buildadinho, bonitinho, tá show de bola. Bom, vamos ver na parte prática, né? Na parte prática, vamos pegar o Kong. O Kong tem 150 de vida, certo? O Prime, mesma coisa. Beleza? Não mudou nada. O escudo do Kong normal, 100. O Prime, 120, certo? Aqui temos energia, 120 do Kong normal, o Prime, 130. E a armadura do Prime, 275, e a armadura dele um pouquinho. Então, assim, é bem pouquinho a diferença. Agora, qual seria a prática, tá? A prática, você vai gastar menos forma pra buildar ele. Enquanto o Kong normal, eu posso pôr três formas, quatro formas, certo? Pra colocar, depois da build, esse aqui eu gasto duas, entendeu? Uma vez uma, uma vez nenhuma. Dependendo da build, tá? E também a parte da estética, a beleza, né? Você vê que o nosso Kong normal, bichinho, é feio. Mas o Kong Prime é bonitão, certo? Coisa também, agora, o personagem que eu acho feio, rapaz, acho que é o mais feio do jogo, não sei se vocês concordam comigo, o Equinox, normal. Ô, bicho medonho, não sei se o cara pensou em empregador, não sei se o cara pensou aqui, tá? Mas aí a Prime é muito bonita, isso é que eu peço aqui, nesse requisito. Show de bola. Então, a vida, você vê aqui, vida é 100, ali 125, escudo 100, aqui 100 também de escudo, energia 150, energia 165, armadura 150, e aqui 125, beleza? Então, são essas mudanças. Show de bola? E aqui embaixo tem umas perguntinhas, tá, gente? Que o pessoal respondeu e tal. E a mais que o pessoal pergunta é sobre isso aqui, ó. Posso comprar o Scarborough Prime a Scana Prime ou a Lato Prime? Será? Não. O Scarborough Prime, a Scana Prime, a Lato Prime permanece exclusiva ao programa original de fundadores. Então, nunca isso vai voltar. Se voltar um dia, quem sabe, tá? Bom, gente, então, esse aqui é nosso nosso vídeozinho sobre nossa ressurgência Prime, tá? Então, não esquece, tá? Se tiver dinheiro, bom proveito, tá? É algumas questões muito interessantes aqui. Ajuda a empresa também. Tá? E vai ficar durante um meizinho aqui. Você vai ter disponível tanto o Equinox quanto o Kong Prime, tá? E depois vai voltar a rotação e vai vindo. Falou, gente? E também quiser farmar aí as normais, eu estou nas lives na Trovo, na The Live, na Twitch, todos os dias a partir das 18 horas. Deixa o like no vídeo e até mais. Tchau, deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.